Na verdade, este Plano Estratégico Educativo Municipal teve, como o Sr. Diretor aqui referiu, uma vasta equipa a trabalhar nele durante meses a fio. Ele podia ser um Plano Estratégico Educativo Municipal que se fizesse em apenas 5, 6, 7 semanas, mas ainda bem que não foi e que demorou tanto tempo até chegar aqui. Eu digo que ainda bem porque isto mostra e evidencia sempre aquilo que temos dito. A escola territorializada não se quer uma escola que seja comandada por 2 ou 3 atores. Quer-se uma escola que seja inclusiva e que para isso a comunidade participe de forma ativa naquilo que quer, tendo em conta aquilo que encontra e para onde queres. E por isso demorou mais tempo e o Miguel teve aqui um trabalho difícil com o resto da equipa. Foram mais de 20 pessoas a participar e a fazer a delegação também com a sua própria comunidade que efetivamente levou a que dessem e que adensassem o documento, que adensassem já com muitas propostas quase indo ao micro, mas a intenção deste Plano Estratégico para a Educação Municipal não é necessariamente irmos ao micro, é digamos um plano macro. A nossa dimensão de cidadão obriga-nos, ou pelo menos há esse sentido de responsabilidade, de participarmos naquilo que é um documento extraordinariamente importante. E é tão importante que não deve ser um documento nem só do agrupamento, nem só do município, nem só dos dois. Deve ser um documento o mais aberto possível. Este documento, naturalmente, contou com a supervisão do professor Valdemar, que, enfim, uma pessoa de reputação suavejamente conhecida, e contou, naturalmente, com professores, educadores, pais, associações, ao todo cerca de 20 atores nesta dimensão. Naturalmente que depois de fechado este documento, este plano, ele terá de passar pelos órgãos. Desde logo por um órgão que foi criado, que é a Comissão do Conselho Municipal de Educação, para dar também a sua sugestão, e depois, naturalmente, no órgão Câmara Municipal, o próprio Conselho Geral, acho que se deve pronunciar sobre esta matéria, e a Assembleia Municipal. E, portanto, nós temos à nossa frente, efetivamente, muito caminho para correr. Sempre dissemos que este caminho é um caminho longo, sempre inacabado, será sempre uma construção em contínuo, e, portanto, nunca ouvirão da nossa parte, deste argumento de que já concluímos, porque esse é o pior sinal que nós podemos dar, que é o sinal de pouca ambição. Mas, na verdade, eu próprio, quando tive acesso à identificação do estado da arte, não é que seja mau, mas aquilo que nós queremos é muito mais do que aquilo que encontramos hoje. E, portanto, ainda bem que, em boa hora, nós conseguimos assinar um contrato interadministrativo para podermos, a comunidade, de um modo geral, e todos os atores, podermos mexer nas ferramentas, nos instrumentos, que são facilitadores para o alcance daquilo que são os objetivos. Porque, na verdade, este plano estratégico educativo municipal, em si mesmo, não é um objetivo. O objetivo principal é, claramente, a aprendizagem, o ensino-aprendizagem, mas, sobretudo, a aprendizagem, a redução do abandono escolar e o aumento do sucesso escolar. E, portanto, é por isso que este documento verte nele cinco grandes eixos, entre eles, a inovação e a criatividade, a promoção do sucesso educativo e a prevenção do abandono escolar precoce, a valorização dos serviços e recursos educativos, o investimento na qualificação das pessoas e na aprendizagem ao longo da vida, e a cooperação institucional e articulação entre as áreas, sejam elas culturais, sociais e económicas. E, portanto, termino esta pequena intervenção dizendo que, para aqueles que estão hoje aqui, que podem, a partir do download e do e-mail, ficará o Miguel, continuará a ser o Miguel, de facto, este pivô de acolher estes contributos e, de alguma maneira, também poder responder, quer para as pessoas que estão aqui, quer para as que não estão aqui, têm essa oportunidade. Mas estas que estão aqui, têm, para além disso, uma outra oportunidade, que é de incitar a que outros possam ler, possam participar e depositar exatamente a sua visão. E, portanto, conclui-se, portanto, que, para quem achava que aquele contrato interadministrativo era a forma de instrumentalização da escola e que era, por isso, a escola municipal, mais uma vez, se mostra que o que nós queremos com isto é que a comunidade participe. seja na dimensão de professor, de educador, de auxiliar, de pai, de cidadão comum, de autarca de junta de freguesia, de outra entidade aqui presente ou que não esteja aqui presente, seja na qualidade que for. Mas todos nós, com isto, passamos a ter uma responsabilidade solidária para o futuro. Estamos a marcar aquilo que nós queremos para um futuro em termos de marcas. Porque daqui, depois, naturalmente, que vêm os planos de atividade, que são planos que emanam quer do agrupamento, quer do Conselho Municipal de Educação, mas que, naturalmente, têm que responder a este plano macro que nós temos que agora perceber se é ambicioso, se não é ambicioso, se é preciso complementar com mais isto ou com mais aquilo, temos que participar. Muito obrigado a todos. aqui.